Gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Aproveita para se inscrever, você que não é inscrito, deixar o like para poder fortalecer o vídeo. E sem mais enrolação, bora para o vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a organização da casa aqui, do quarto. Montaram o guarda-roupa, que eu tinha falado com vocês no outro vídeo. Esse é o guarda-roupas. Ele tem cinco portas e quatro gavetas. No vídeo ele não parece não, mas ele é bem maior do que parece no vídeo. Eu vou estar organizando aqui e vocês vão acompanhando a rotina de hoje. Tá bom, gente? Vou organizar aqui a sala. Hoje eu não vou trocar cor, vou só organizar mesmo. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Esse foi o resultado do quarto arrumado. Arrumei tudinho. E esse foi o jogo de cama que eu comprei. Que eu falei com vocês que eu ia arrumar a casa. Mas no final de semana eu ia colocar. Muito linda. Eu amei. Tinha dessa cor e vermelho. Eu preferia essa cor. Que combinava com o guarda-roupa. Depois de muito custo. Eles vieram e montou. Olha. Ele tem quatro gavetas. E cinco portas. Ele é bem alto. Bem espaçoso. No vídeo não parece muito grande não. Mas ele é bem grande. E essa foi a arrumação do quarto. O quarto depois de arrumado. Eu amei gente. Esse jogo de quarto ele é lindo. Amei. Aí tem até um tapetinho aqui que a gente fez. Para combinar. Ele é lindo. Deixa eu arrumar aqui. Eu coloco assim para limpar. Ela é bem grande essa coxa. Bem linda. Gostei muito. Agora eu vou para arrumar a ação da sala e cozinha. Tá bom gente? A vovó Zona. Oi. É também. É o vídeo. Olha o que ela está fazendo. O que é isso mãe? Dividindo o salgado para os crianças. Essa baseia pequena para o seu. Dividindo o salgado 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 para o seu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.